Música Fala ai galera, aqui é o Enfalarioi galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Staxel galera Passou logo esse vídeo, vocês deixem um sorte para saber se vocês gostam do Staxel E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, estamos aqui no Staxel, a cirana está na minha fazenda por algum motivo Galera, hoje eu comprei o catálogo de compras e a mancada de remessas No caso, vou deixar aqui, que eu não sei o que é Oxi O que é isso, não sei Não faço a melhor ideia do que eu comprei O que é isso, também não sei Oxi, a gente pode comprar o que a gente quiser Oxi Parece que sim É louco, aqui a gente pode, é tipo um site, a gente pode comprar tudo que a gente quiser Galo? Galo, a gente não tem galo Vamos aumentar uns dois galos Oxi Oxi, está perfeito, isso aqui é a coisa mais fácil do planeta Oxi, espera um pouco, a gente pediu aqui e veio Oxi 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 É como se fosse um modo criativo. Eu consigo praticamente tudo o que eu quero. Unicórnio de pelúcia. Ô, louco, tem um monte de coisa doida aqui. Ó. Uma coisa bem fofa aqui também, né? Louco. Olha essas cabeças. Gol de papel. Olha essa máscara de show. Era um verdão. Não sabe o que. Vou combinar agora. Meu Deus, pai amado. Que coisa surreal. Dinossauro. Vou comentar agora. Uou, galera. Uou. Gatulismo. Galera, isso aqui é perfeito. Perfeito. Galera, essa coisa de vestir é genial. Galera. Galera. Eu tô sem palavras. Simplesmente sem palavras. Não tem reação. Que treco. Genial. Nem preciso mais disso. Olha como é que eu tô. Bonito. Nessa máscara. Eu posso pedir tudo que eu quero, a hora que eu quero. Deixa eu ver um chique de pelúcia aqui. E aí vai ser um brinquedinho do Sr. Nungu. As coisas que eu encomendei vai ser tudo brinquedinho dele. É Sr. Nungu. Meu pai amado. Galera. A gente pode ter tudo, a hora que a gente quer. Deixa a gente ter, Mami. Mas, véi. Como assim? A gente pode pedir tudo que a gente queira. Aqui. Vai vir num instante. Não. Não pode ter. Não. Não, não, não. Pouco. Mas. Ela sabia. Isso já ia ser demais. É por um ano de smoothie. É o smoothie. A gente nem precisa. Mas, louco, galera. Nossa vida ficou mil vezes mais fácil. Comer essa coisa. Isso é incrível. Tô meio chocado, galera. Então, não se assustem se eu tá meio quieto. Porque, galera, eu tô muito chocado. É pra um tario. Você tá chocado? Eu tô, galera. Eu simplesmente posso ter tudo. Eu quero. A hora que eu quero. Com isso. Eu posso ter tudo. Com essa coisa. Tudo. Posso ter tudo que eu quero. A hora que eu quero. Quero. Mano, a gente pode. Isso aqui pode virar. A coisa. Essa vai virar. Fazenda mais evoluída do mundo. A gente pode pedir tudo. A hora que a gente quer. A hora que a gente quer. Simplesmente. Praticamente. Com o poder da mente. A gente pode fazer isso. Meu Deus, galera. A nossa vida. Tá muito fácil. Isso é incrível. Isso. Nunca mais vou pisar no mercadinho do Leif. Nunca mais. Na minha vida. Isso aqui já é o paraíso. Fala em paraíso, gente. Nossas beterrabas açucareiras estão prontas. Não é bom ver essa cenadeira? Uh! O meu mundo tá muito fácil. Minha vida. Se facilitou por completo. Por completo. Incluindo a pepapilha. Aqui, ó. A pepapilha está com fome. E a comida das galinhas já desapareceu. Elas já comeram tudo. Enfim. Galera. Antes de eu gravar esse episódio, eu tinha feito a atualização das comidas. A gente tinha feito a grande compra. Eu tinha comprado as comidas. O meu mundo tá muito mais fácil com isso daqui. Isso. Isso tá muito fácil. Tá ligado, meu irmão? Tá muito fácil. Tudo tá muito fácil com esta descoberta. Esta é a maior descoberta do homem. Realmente, o homem poderia ter. Galera. Tô chocado. Tô chocado. Tô chocado. Só que é isso. Um ser humano. Chocado. A gente pode comprar brinquedos de praia. Apesar de eu não saber pra que eu iria querer. Porque nem tá lá. É colocar de praia. Nossa. Tem tematização perfeita. A gente pode comprar tematização agora. Nunca mais a gente vai precisar procurar. A gente pode decorar a nossa casa do jeito que a gente quiser. Porque a gente já tem tudo. Tudo, 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 tudo. Ai, soltamente, tudo que a gente quiser. Tá aqui. A gente pode decorar a casa quando a gente quiser. É porque é muito fácil. A gente pode comprar até decoração por aqui. Tem tudo, tudo, tudo mesmo aqui. Hum, tô perfeito. Minha vida, assim facilitou mil vezes. Ó. Tem várias ações na minha armadura que eu comprei. Interessante. Ok. Os itens estão no doco. A gente não tem mais money. A gente gastou money demais. A gente ainda tem. Cara, mas minha vida tá completa agora. Minha vida simplesmente está completa. Antigamente, minha vida era feliz. Só que agora, tá perfeito. Simplesmente não tem igual. Agora a questão é, local pra guardar. Vamos levar algumas coisinhas aqui pra gente pegar o inventário. Vamos lá. Será que eu perdi alguma coisa? Ah, tá aqui. Acho que eu perdi tudo que eu não tinha comprado. Minha vida se facilitou por completa. Minha vida se facilitou muito mais do que tudo, 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 tudo. Minha vida tá mais fácil do que o mundo, 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 mundo. Mas bom, galera, então, de hoje o like ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam desse seu like favorito, compartilho com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E nos nossos vídeos, galera. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo amigos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho de instalar o botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o ISO quando saírem os ganhos novos. E foi isso, fui! Se inscreva no canal.